O Ambulatório da Fisioterapia, juntamente com a direção do Centro de Ciências da Saúde, foi um dos principais agentes do processo de ampliação do atendimento às vítimas da tragédia na Boate Kiss. A preocupação com a sequência do tratamento dos sobreviventes após o atendimento na fase aguda tornou o Hospital Universitário de Santa Maria referência na reabilitação desses pacientes. Houve essa exigência do Ministério da Saúde de que nós assumíssemos, que fôssemos referência para esses pacientes que fossem dando alta e viessem para cá. Então, num primeiro momento, esses pacientes passariam por uma avaliação, por uma equipe multiprofissional de saúde e depois, de acordo com esta avaliação, esses pacientes seriam encaminhados para as especialidades. E foi o que aconteceu. E daí, então, que surgiu o CIAVA, que é o Centro Integrado de Assistência às Vítimas de Acidente, num primeiro momento, para atender essas vítimas da Boate Kiss. Mas a intenção é de que, a partir disso, nós sejamos referência para a região, para vítimas de acidentes, de uma forma geral. O CIAVA é composto por uma equipe multiprofissional responsável por fazer a acolhida dos pacientes e pela elaboração dos protocolos para o atendimento em cada uma das especialidades, como clínico geral, pneumologia, neurologia, psiquiatria, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, enfermagem e farmácia. Se criou uma demanda, na verdade, inicial, da avaliação neurológica, porque se sabia que a exposição ao cianeto, que foi uma das causas da intoxicação que os pacientes foram submetidos, seriam ou sintomas respiratórios ou sintomas neurológicos. Isso poderia ocorrer a longo prazo, alguns sintomas neurológicos, e por isso se criou essa necessidade de ter um acompanhamento neurológico das pessoas que estiveram expostas a essa fumaça tóxica. Fora a questão psicológica também da questão do trauma envolvido no incidente. Então, a gente criou essa ambulatória, a parte neurológica, onde a gente faz um exame neurológico geral do paciente e focado também na queixa que estiver apresentando. É gratificante ver que pacientes que estavam muito ruins começam a melhorar, começam a sorrir de novo, começam a pensar nos seus estudos, começam a pensar nos seus namorados e namoradas e começam a ter uma vida normal. Ou seja, começar, voltar a ter alegria de viver. Isso é muito importante para nós, isso nos gratifica. Na verdade, a gente está com bastante demanda reprimida, o que a gente tem feito são avaliações, os pacientes têm vindo para cá com algumas queixas de humor, algumas queixas de comportamento e algumas questões pessoais que ficaram mais graves depois do acidente. A gente faz avaliação de risco e encaminha para o nosso ambulatório para dar seguimento ao atendimento. As primeiras avaliações ocorreram através de dois grandes mutirões, em que foram atendidos o maior número de indivíduos em um espaço curto de tempo. Apesar da organização das equipes profissionais, algumas dificuldades diárias são enfrentadas. Claro, tem situações que são bem do dia a dia. É a situação dos medicamentos, é a situação das malhas que eles precisam usar em função da proteção da pele, é a situação do próprio transporte deles de um local para outro, para fazer alguns procedimentos, é organizar dentro dessa estrutura hospitalar, que eu já te disse, superlotada, uma possibilidade de que eles tenham o atendimento devido no tempo previsto. Então, a gente vem sempre fazendo esforços no sentido de dar conta disso. O monitoramento às vítimas da Boate Kiss deve se estender, no mínimo, até os próximos cinco anos. O objetivo é investigar e estudar o caso desses pacientes através de grupos de pesquisa. Com isso, o Ciava também confirma o seu propósito de se tornar referência no atendimento a acidentes. Esses registros, óbvio, está gerando um material de pesquisa, por isso nós estamos registrando um projeto de pesquisa, que vai passar, obviamente, pelo Comitê de Ética, para que a gente possa, então, fazer uso desses dados no futuro, e que vai gerar um banco de dados, com relação a desde as questões administrativas que envolvem a tomada de atitudes nessas grandes tragédias, quanto as questões que envolvem a saúde, e tanto na prevenção quanto no tratamento. Então, eu creio que a gente vai ter um material muito interessante, é uma equipe muito profissional, são todos esses profissionais que acabaram avaliando, tratando, enfim, acompanhando esse paciente. Esse registro vai servir como uma forma de nós termos uma referência para casos que poderão surgir daqui para frente. No final do mês de setembro, ocorreu uma reunião de avaliação das ações realizadas em prol das vítimas da Boate Kiss. Além da análise do trabalho realizado até o momento, também foram traçadas estratégias para a continuidade do atendimento aos pacientes. Outro aspecto discutido foi acerca da veiculação das informações sobre o assunto. Entende-se que muitas informações que acabam ultrapassando, digamos, o limite das instituições, elas nem sempre saem com a veracidade que elas, de fato, aconteceram. E a gente detecta que isso acontece muitas vezes por falta da informação. Então, melhorar essa comunicação entre as próprias vítimas, os familiares, a associação, as instituições, a própria imprensa, enfim, a gente ter um canal melhor de comunicação para que essas, principalmente, que as informações educativas circulem mais rapidamente e de modo muito mais preciso. Até agora, o SEAVA atendeu mais de 1.200 pessoas, o que gerou cerca de 4.300 procedimentos. O centro presta atendimento todas as segundas, terças e quintas-feiras, das 17 às 19 horas.